Música Dança Tem teatro Desenho Muita poesia Arte Cultura Juntos e de casa Oi gente, bom dia Muito bom receber vocês aqui em casa Hoje de novo, podem chegar Ficar à vontade mais uma vez Eu estou um pouco atrasada assim, agitada É que eu estava lá atrás com a professora Betta Cruzes E ela estava me mostrando um livro Muito bacana Que ela retirou lá daquele baú dela O livro fala sobre empatia Sobre a importância de a gente enxergar o outro Enxergar as necessidades das outras pessoas É muito bacana Eu inclusive pedi para ela trazer o livro Para ler para vocês Gente, o que o professor xilografo Está fazendo aqui em casa hoje Tão cedo Professor xilografo Bom dia Bom dia, professor xilografo Rascunho Oi menina Glaucia Tudo bem com você? Tudo jóia Estava conversando aqui com o pessoal Que chegou em casa logo cedo Queria saber Por que o senhor está aqui em casa tão cedo? Acordei com uma ideia fixa hoje E vou colocá-la em prática Que ideia é essa, professor? Bom, na verdade Nós estamos todos aqui em casa Né? De casa No entanto Nós estamos longe uns dos outros Isso é verdade Afastados? Devido a segurança Mas, no entanto Eu resolvi colocar todo mundo junto Em um trabalho artístico Como é que o senhor Vai colocar essa ideia em prática? Bom, eu estou pensando em fazer caricatura Colocar todos juntos Numa grande caricatura Eu acho super legal caricatura Mas professor, como é que funciona essa técnica? Bom, a caricatura ela consiste É um desenho que você vai fazer ela Exagerando os traços marcantes De uma pessoa, animal Ou de algo que você está desenhando Na verdade Nós conhecemos mais praticamente Por pessoas Onde nós exageramos Quando a pessoa tem a cabeça grande As orelhas grandes Dentes, nariz E assim por diante Achei muito interessante Sua ideia, professor Vai fazer isso hoje Aqui pela casa? Bom Eu penso em fazer tudo isso No dia de hoje É melhor eu ir dar Uma voltinha por aí Porque para fazer tudo isso Eu preciso de observar E preciso de ouvir a casa Para que eu possa fazer tudo Da melhor maneira possível Tchau Tá certo, professor Gente, professor Chilográfico Tá certo Quando a gente trabalha Com muitas pessoas Quando a gente pensa no coletivo A gente realmente precisa Observar Precisa enxergar Precisa ouvir Por falar em ouvir Parece que tem música aqui na casa Tchau 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 Oi Felipe Oi tudo bem Eu estava ali na outra sala, ouvi você tocar o bandolim e vim aqui ouvir de perto. O bandolim tem um som mágico. É um instrumento muito curioso, você viu? Ele tem um montão de cordas, diferente de vários outros instrumentos, ele tem oito cordas. E são cordas duplas, você viu que curioso o que é esse instrumento? É super curioso. E outra coisa também que eu acho muito interessante quando a gente fala do bandolim, é sobre a origem. Eu li esses dias que o bandolim vem da Itália, é verdade isso? A origem dele é bem legal, porque assim, ele vem da Itália, só que não surgiu necessariamente na Itália. Porque ele tem um pai, que é o alaúde. O alaúde é um instrumento bem grande, até parecido com o bandolim. Só que ele é um pouco maior, tem mais cordas. E quando ele foi para a Itália, eles diminuíram, só que tem outro nome. Lá na Itália, mandolino. O que será que teve essa diferença? Sabe por quê? Porque o mandolino, aqui embaixo, ele é redondinho e parece uma amêndoa. Eu, inclusive, achava que o bandolim fosse esse instrumento. Pois é. E lá no século XVI, XVII, na Itália, ele era redondinho como uma amêndoa e era muito comum. Principalmente na música napolitana. Só que o que acontece? O bandolim foi viajando pela Europa, parou em Portugal. E você sabe quem colonizou o Brasil, né? Sim, os portugueses. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram esse instrumento, mas não trouxeram igual era lá na Itália. Eles não trouxeram inteiro. Trouxeram assim, achatadinho. Só que no Brasil é muito bacana, porque no começo, ninguém dava bola para o bandolim. Muito diferente, porque lá na Itália, até o Vivaldi colocava bandolim nas músicas, acredita? Caramba, Felipe. E os portugueses adoravam. Tem muitos estilos regionais de Portugal que o bandolim é um instrumento importantíssimo, como o fado, por exemplo. Aí no Brasil não fez muito sucesso, não. Mas chegou no começo do século XIX, teve um rapaz chamado Jacó do Bandolim. Ele ouviu o samba, o choro e viu que esse instrumento combinava muito. Porque no samba, grande parte dos instrumentos eram instrumentos de corda, como o cavaquinho, o violão. E o Jacó colocou o bandolim como instrumento solista. Aí foi sucesso. O instrumento ganhou uma identidade. E não é à toa que hoje, tem gente que acha até que o bandolim é um instrumento brasileiro mesmo. Eu já vi você tocar no grupo Escorregando, já vi você fazer solo. E você tocando parece que é uma coisa muito fácil. Mas como é? Para tocar bandolim, quem quer aprender a tocar bandolim, como é esse processo? Eu diria que como qualquer outro instrumento, precisa ter um pouco de disciplina. Até porque música é coisa séria. E precisa sempre procurar estudar um pouco de teoria. O instrumento, ele tem a sua técnica específica. O bandolim, por exemplo, às vezes não dá para enxergar. Mas tem um negócio bem pequenininho na minha mão, chama palheta. Para a gente tocar, precisa dessa palheta. Então a gente tem que trabalhar a técnica dessa mão, que é a mão direita. Tem que trabalhar também a técnica da mão esquerda. E sincronizar as duas mãos. E aí vai tempos de estudo, repertório e disciplina. Mas eu lembrei de uma coisa. Uma coisa muito curiosa. Você falou de estudar outros instrumentos, de estudar o instrumento. O bandolim tem a mesma afinação do violino. É mesmo? E é totalmente diferente olhando. É, até a sonoridade, todo o aspecto é diferente. Mas aqui as cordas... É igual ao violino. Então às vezes até se alguém quiser tocar violino, pode até experimentar trabalhar a técnica da mão direita e arranhar um bandolim. Gente, que legal, Felipe. Não sabia nada disso. Achei super interessante. Pessoal, o Felipe, ele é músico, ele é integrante do grupo Escorregando e ele também é professor de artes. Atualmente ele é professor aqui no Instituto Federal, no Campus Barreto. É que hoje agora também ele está na nossa casa e veio para cá para morar com a gente. Ô Felipe, eu sei que você toca outros instrumentos e também é compositor, não é? É, isso é verdade. A gente arranha um pouco, na verdade, porque tocar instrumento precisa de muita dedicação. Mas lá no passado eu estudei violão, estudei teclado, estudei piano e fiz umas bagunças com outros instrumentos também. Mas essa história da composição, isso vem desde pequenininho. Eu vou te contar essa história. Quando eu era bem guri, eu e meu irmão mais velho, a gente gostava de sentar junto e fazer paródia. Paródia? Paródia. Pegava as músicas que já tinha, colocava outras letras e fazia bagunça. Brincava com a família inteira. Tem alguma que você lembra? Hum, eu acho que eu vou guardar essa para o próximo dia que eu for ficar aqui em casa. Mas tem várias paródias que a gente fazia e divertia toda a casa, mesmo. Só que o que acontece? A gente está passando um tempo muito difícil, né? Essa pandemia criou um afastamento. E meu irmão, ele não mora mais aqui em Barretos, não mora mais com a gente. Ele mora lá em Portugal. E quando começou essa situação da pandemia, a gente começava a conversar, que a gente sempre falava de música. E ele adora compor também. E nessa a gente teve uma ideia. Por que a gente não faz uma música para sensibilizar as pessoas sobre o que está acontecendo? Bacana, Felipe! E é verdade. E essa música, a gente fez uma música chamada Be Strong. Que seja forte. Que é para tentar trazer tanto a questão da empatia, quanto da força que a gente precisa para passar nesse tempo que realmente não é fácil. Empatia é algo fundamental nesses tempos de pandemia. É verdade. E é importante a gente tentar compartilhar. E a arte é isso. É um meio de levar uma mensagem, uma mensagem de esperança para que as pessoas possam, nessa situação de isolamento, às vezes em casa, saber que no final a gente vai conseguir, vai ficar tudo bem. Felipe, você falou de música, de empatia, porque com muita vontade de ouvir a sua música. É verdade que tem um videoclipe dela também? Sim, eu estou com o clipe aí. Você quer ver? Eu quero. Eu estou com o controle aqui. Vamos passar na televisão? Põe para eu mostrar para você. Vocês querem ver também? Eu acho que todo mundo quer ver. Vamos assistir? Vamos, vamos. Então vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. To be done, to survive, to re-fight, through love Let's be strong, all was won No time to postpone We'll find the cure reborn Let's share our health with our hearts So weakness will be gone Let's fight and regain our pride, our life Our faith, our love Let's be strong All was won No time to postpone We'll find the cure reborn Let's share our health with our hearts So weakness will be gone Let's fight and regain our pride, our life Our faith, our love essa programação tem o apoio cultural Pessoas idosas em distanciamento social, especialmente aquelas com problemas cognitivos como demência, podem ficar ansiosas, estressadas, com medo e ter insônia. Por isso, é importante equilibrar notícias e entretenimento. Surgir a passatempos, como participar de grupos de amigos e familiares nas redes sociais, assistir filmes e novelas, ouvir música, fazer trabalhos manuais. Converse com as pessoas idosas sobre a importância de ficar em casa nesse período. Compartilhe informações simples e de fontes confiáveis sobre o novo coronavírus. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Agora é obrigatório o uso de máscara em barretos. Então, preste atenção. Se você for entrar em um estabelecimento comercial ou público, use máscara. A máscara é de uso individual. Cada pessoa deve ter a sua. Cada máscara deve ser usada por, no máximo, três horas e, depois, deve ser lavada e higienizada. Se você for ficar mais tempo na rua, tenha máscaras reserva e as guarde em local protegido, separada das que você já utilizou. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos. Segure-a pelas alças para colocá-la no rosto. Ela deve cobrir o queixo e o nariz. A máscara deve ser bem ajustada no rosto, sem folgas laterais. Não toque na máscara durante seu uso e nem a remova para falar. Ao tirar a máscara, pegue-a sempre pelos elásticos ou alças laterais. Após a retirada, lave bem as mãos ou higienize com álcool em gel. Lembre-se, a máscara é só mais uma medida de proteção. Continue com o distanciamento social e só saia de casa em extrema necessidade. Barretos, uma cidade de todos. Oi, gente! Olha quem está aqui com a gente hoje em casa. O secretário municipal de cultura, o João Batista Chicalé. Ele deu uma pausa no trabalho lá na secretaria e veio trabalhar de casa. Chicalé é bem melhor trabalhar daqui, não é? Com certeza. Trabalhar aqui é outra coisa. O conforto vem bem melhor do que na secretaria, é mais tranquilo. E trabalhar perto de vocês aqui, dos nossos artistas aqui, é maravilhoso. Eu estava fazendo despacho agora há pouco, né? Aqui do quarto e estava ouvindo também as conversas. Maravilhosamente bem, muito bom. Acho que, Calé, nessa pandemia não dá para brincar, né? Não, essa pandemia tem nome e tem endereço. Nós precisamos ter responsabilidade conosco e as pessoas com a gente também. Eu acho que ela veio não para brincar, ela veio para acabar com muita gente. Nós estamos perdendo muitos entes queridos, muitas pessoas de perto. E se a gente facilitar, a gente pode ser uma dessas pessoas. Portanto, vamos ter muita responsabilidade com a Covid-19, porque ela não veio para brincar. Verdade. Muita responsabilidade ela nos pede e também pede muita mudança de hábitos. Chicalé, como é que está o trabalho da Secretaria de Cultura agora, nesse momento da pandemia? Nesse momento da pandemia, a gente está trabalhando mais aqui da casa, levando para as nossas famílias barretenses aquilo que é feito no CEMART diariamente, que é feito pela cultura. Então, nós estamos levando a cultura através dessa casa maravilhosa aqui, para que os barretenses se acostumem com isso aí, porque a Covid não vai embora tão cedo, pelo que a gente está vendo. Então, vamos trabalhar de casa, vamos levar o melhor possível para vocês aí. Chicalé, e muita coisa diferente está acontecendo, né? Você falou de trabalhar em casa, das aulas na Secretaria de Cultura, mas tudo muito diferente. O que você está achando, tanto das aulas quanto aqui da nossa casa, de morar aqui? Olha, das aulas eu acho maravilhoso, porque nós estamos dando a oportunidade para os pais, para as mães, entendeu? Para as famílias acompanhar o trabalho que os alunos passam no CEMART. Olha, as aulas que eles assistem pelo CEMART. E as nossas aulas online também, que está sendo bem aceita e está tendo, assim, maravilhosamente, um projeto fantástico. Eu acho que caiu muito bem esse projeto dessa casa aqui. Foi muito bom e está levando muito conhecimento da cultura para as nossas famílias barretenses. Chicalé, e a cultura tem essa preocupação de levar e de fazer cultura para todos e para todas? Sim. Desde quando eu assumi a Secretaria como Secretário de Cultura, a minha preocupação foi essa, levar a cultura para o nosso povo, levar a cultura para a família barretense, para que todas as pessoas possam se interagir com a cultura. Então, esse é o trabalho, no meu modo de pensar, da cultura. Levar a cultura para todos em casa. Inclusive, gente, a cultura também vem trabalhando com a temática LGBTQI+. Sabe o que significa essa sigla? Eu vou explicar para você o que significa. Ela vem, ela se refere à comunidade e a todas as pessoas que se identificam com essa comunidade. LGB vem de lésbicas, gays e bissexuais. TQI, o T vem de travestis transexuais e travestis transexuais. O Q vem de queer, que são aquelas pessoas que não se identificam muito com essa definição de gênero tradicional. E o I de intersexuais, que antigamente eram chamados de hemafroditas. Escalé, é importante mostrar a cultura e deixar que todas as pessoas façam cultura? Sim, eu acabei de falar agora há pouco. A cultura é para todos. Nós não temos que distinguir raça, cor, nada. É sexo. A cultura é para todos, independente de qualquer que seja. Somos todos iguais. O sangue é vermelho de todo mundo. Então, não existe esse negócio de dizer esse é aquilo, aquilo não pode, o outro não pode. Não tem isso. Cultura, ela é mundial, ela é uma coisa só, é o meu modo de pensar. Cultura não tem separação, ela é tudo misturada. Ô, TQI, por falar em tudo misturado, nós estamos aqui todos juntos, misturados em casa, separados, né? Um pouquinho à distância por causa do isolamento. Você vai ficar aqui hoje com a gente, trabalhar de casa? Hoje eu vou terminar meu dia aqui. Vou até o fim da noite aqui trabalhando com vocês, porque essa casa é muito gostosa, é uma casa de muita alegria, traz muita alegria e transmite muita alegria para o nosso povo. Isso é importante. Tá certo, Chicalé. Então a gente continua conversando aqui e já já a gente volta a conversar. Mas agora eu fiquei pensando, depois dessa conversa com o Chicalé, e deu uma vontade de dar uma espiadinha lá fora, para ver o que está acontecendo nas ruas, no mundo, na arte em relação a essa temática LGBTQI+. O Street TV é super antenado no som das ruas. Não parece certo alguém que tenhas a ser colocado Dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém Que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar Se eu tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar Tentei voar Mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que veio em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi A liberdade me chamou de campo e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que vê em mim O Street View é demais, né? Ele está sempre ligado nos movimentos, na arte, em tudo que acontece na rua Eu achei demais essa dança com essa temática tão delicada E que precisa tanto de discussão Sabe, a gente não precisa fazer parte de um movimento Ou se identificar com ele Mas é importante conhecer É que o conhecimento é uma importante ferramenta Contra a intolerância Além do mais, lembra que eu falei lá no começo Sobre aquela sigla LGBTQI+, Se você quiser conversar com uma pessoa Se referir a uma pessoa Que faz parte dessa comunidade, desse movimento Mas não souber como Vou te dar uma dica Na dúvida, pergunte Toda pessoa é um ser único E que merece e quer as mesmas coisas que todo mundo Ser respeitada e ser amada Já sou o Jazz Estou de volta Estou vendo que você está numa pegada bem hip hop hoje Exatamente Estou vendo vocês falarem da importância, da preocupação com as outras pessoas Com tudo que está acontecendo E resolvi descer e ouvir um pouquinho vocês Gato Jazz, me fala uma coisa Hoje eu observei a coreografia do Street View Agora você chegou nessa pegada do hip hop Você está nessa onda hoje por tudo o que o movimento representa Como ferramenta de denúncia de discriminação racial Exatamente É assim que esse movimento começou? É, exatamente Ele começou como movimento cultural Isso lá na década de 70 Então realmente Nos quatro elementos básicos que a gente tinha Que era o MC O DJ O B-Boy Então ele foi um movimento cultural No seu início E hoje, por que não Uma arma ótima Para falar sobre essa questão do racismo Dessa discriminação racial Então hoje está uma O hip hop hoje Ele é uma ferramenta positiva Para esses assuntos também Gato Jazz E o hip hop eu percebo também Me fala se eu estiver errada Que ele é uma ótima ferramenta De inclusão De empoderamento De valorização do corpo Do cabelo De toda essa cultura hip hop Negra Exatamente Hoje se a gente parar Para analisar Para visualizar os vídeos Dos grandes, famosos Não só vídeos Os clipes Videoclipes Ou espetáculos de dança Então hoje É de se perceber Que a galera do hip hop Hoje Ela está tendo Essa inserção Nesse mercado Então antes Era dificilmente Falar que a gente Viria um dancer De hip hop De repente Num clipe De sertanejo Ah, mas ele foi lá Dançar hip hop Num momento sertanejo Não O hip hop Ele é gigantão Ele é muito grandioso Então os dancers De hip hop Por eles terem Essa facilidade De improvisação De chegar Ó, ouvi aquele som Vou me jogar Vou dançar Fazer o meu movimento Então isso está sendo Inserido De uma forma Então eles estão Conseguindo um mercado De trabalho Então Tanto para o mercado De trabalho Tanto para o empoderamento Feminino também Porque antigamente Dificilmente Se via falar De uma menina Dançando hip hop Hoje Hoje As meninas Estão Arrebentando Gato Dias Mas você é um gato Domina os movimentos Para você é muito fácil Dançar, não é? Que nada Quando a gente gosta Quando a gente faz com paixão Quando a gente faz com amor É só escutar o som Seja ele clássico Seja ele Na pegada hip hop Seja ele no sertanejo A gente se joga E para falar em pegada hip hop Vai dançar aqui em casa hoje? Vamos dançar um pouquinho Então solta o som Acante Depois de um Now this is a story All about how My life got flipped Turned upside down And I'd like to take a minute Just sit right there I'll tell you how I became The prince of a town Called Bel Air O que é isso? 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 Gato Jazz, você é o gato mais esperto que eu já conheci! É, mas agora eu me cansei um pouquinho, eu vou me voltar pro meu teto! O que é isso? 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 aos poucos, que o blinda contra qualquer sentimento que não lhe diga respeito. Se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. Se pisam no pé do outro, é porque o outro fez por merecer. Pessoas que não circulam, não têm amigos, não se instruem, não leem, enfim. Pessoas que não abrem seus horizontes, tornam-se preconceituosas e mantêm-se na estreiteza da sua existência. Qualquer estranho, que tenha hábitos diferentes dos seus, será criticado em vez de aceito e tolerado. Os ignorantes têm medo do desconhecido e o evitam. É preciso sair de dentro de si para enxergar o outro. E afora o narcisismo e a ignorância, há o mau caratismo daqueles que, mesmo tendo o dever de pensar no bem público, colocam seus interesses acima de todos e trabalham só por si mesmos. E aí, os exemplos se empilham. Sem falar de atitudes prosaicas, como, por exemplo, furar a fila, estacionar em vaga de deficiente, terminar namoro pelo Facebook. Faltar compromissos sem avisar, enfim, aquelas coisinhas que são feitas no automático, sem pensar que do outro lado do balcão há alguém que pode estar se sentindo prejudicado ou ofendido. É um assunto recorrente. É preciso mais gentileza, etc e tal. Mas, para muitos, gentileza é só abrir a porta do carro para a moça entrar ou sair. É juntar um pacote que caiu no chão. E não é que você decorou mesmo todos os textos, Glaucia? É verdade, mas eu quero saber o que é preciso para ser gentil. Sim, todos gentis, mas colocar-se no lugar do outro vai muito além da polidez. É o que realmente precisamos para transformar o mundo em que vivemos. A cada pequeno gesto, a cada atitude que tomamos, estamos interferindo na vida alheia. Logo, sejamos mais empáticos do que simpáticos. Ninguém espera que você, você, você ou eu passemos a agir como os heróis ou santos. Mas que tenhamos a consciência que só desenvolvendo a empatia é que se cria uma corrente de acertos e responsabilidade. Colocar-se no lugar do outro não é uma gentileza que se faz. É a solução para transformarmos essa barbárie e sermos considerados uma sociedade civilizada de fato. Depois desse texto, acho que a mensagem ficou clara, não ficou, professora? Eu torço por um mundo com mais empatia. A nossa casa toda também. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente sambar. Zeca Canário, eu adoro samba. Eu acho samba o ritmo que é a cara do Brasil. Existe alguém que não goste de samba? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou tá ruim da cabeça, ou doente do pé. Eu acho que o samba é a nossa música, Zeca Canário. Mas eu tenho dúvidas sobre a origem do samba. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu sei, sei. A origem do samba veio ali da Bahia, do recôncavo baiano. Ela veio trazida pelos negros escravizados, e com uma grande influência da polca, uma grande influência das músicas europeias, dos minuetos, dentre outros. E o termo samba, você sabe o que significa o termo samba? Umbigada. Ah, vem de uma palavra africana. Vem de uma palavra africana, tem origem africana. O samba eram as rodas que eles faziam de dança, à noite, ali naquele tempo, que as pessoas que estavam escravizadas tinham de se divertirem. Que interessante. Bom, se foi naquele tempo que o Brasil passava por um momento conturbado, eu acredito que o samba sofreu discriminação, né? Assim como o candomblé, assim como a capoeira. Sim, o samba sofreu discriminação. Ô Zeca, e depois o samba, ele ficou uma coisa mais democrática, ele veio mais aqui para o sudeste, não veio? É, isso. Depois dessa fase crítica de preconceito que o samba sofreu, ele veio para o sudeste. Ele passou a ser apreciado numa classe mais elitizada. No Rio de Janeiro, principalmente. No Rio de Janeiro, principalmente, onde aconteceram as grandes rodas de samba. E daí por diante, o samba estourou no Brasil todo. Zeca Canari, o samba também deu origem ao choro, não foi? O samba deu origem ao choro. Aliás, é a principal influência do choro. É mesmo? É verdade. É a principal influência do choro. Tecnicamente, como a gente pode falar sobre a semelhança, ou como essa influência aconteceu? É. Assim, tecnicamente, o choro tem um estilo específico. Agora, o ritmo, eu falo assim, quando eu falo específico, é de instrumentação. O choro, geralmente, é uma música mais instrumental. Ele não tem aquela... dos vocais masculinos e femininos, dos coros, né? O samba, essa é a diferença do choro pro samba. Agora, o samba é uma música muito pra cima, super astral. Ele tem várias vertentes, que é o samba partido alto, o samba enredo, o samba canção. Então, tem várias vertentes do samba e daquela derivação ali do choro. Zeca, é possível a gente ter um som hoje em casa de choro com samba no nosso sarau? Claro que sim. É possível e você não sabe quem que a gente preparou pra tocar no nosso quintal, no nosso sarau. O grupo escorregando, trazendo o melhor do chorinho pra vocês aí de casa. Maravilha, Zeca Canário. Então, você aí de casa, continue com a gente, ó. Juntos e de casa. Daqui a pouco tem sarau com ritmo de alegria. Tem choro, tem samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Essa programação tem o apoio cultural. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Agora é obrigatório o uso de máscara em barretos. Então, preste atenção. Se você for entrar em um estabelecimento comercial ou público, use máscara. A máscara é de uso individual. Cada pessoa deve ter a sua. Cada máscara deve ser usada por, no máximo, três horas. E depois, deve ser lavada e higienizada. Se você for ficar mais tempo na rua, tenha máscaras reserva e as guarde em local protegido, separada das que você já utilizou. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos. Segure-a pelas alças para colocá-la no rosto. Ela deve cobrir o queixo e o nariz. A máscara deve ser bem ajustada no rosto, sem folgas laterais. Não toque na máscara durante seu uso e nem a remova para falar. Ao tirar a máscara, pegue-a sempre pelos elásticos ou alças laterais. Após a retirada, lave bem as mãos ou higienize com álcool em gel. Lembre-se, a máscara é só mais uma medida de proteção. Continue com o distanciamento social e só saia de casa em extrema necessidade. Barretos. Uma cidade de todos. Samba, choro e uma dose extra de alegria. Para nos estimular a pensar no próximo Mais Amor. Na nossa casa, para vocês, Grupo Escorregando. Tchau. 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 O Grupo Escorregando é formado por Felipe Moraes no Bandolim, Euvaldo Lacerda no Violão, Glauber Juliane, Percussão e Bateria, Paulo Floriano, Trombone. Hoje nós estamos com essa formação, mas nós temos mais o Leandro e o Breno que não puderam estar aqui. Então, vamos de choro com vocês. Tchau. 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 Esse choro que a gente acabou de fazer agora chama-se Flor de Abacate de Álvaro Sandrinho. E agora nós vamos dar sequência na nossa apresentação com Apanhei de Cavaquinho. Tchau. 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 Esse Samba que a gente acabou de fazer de Raul de Barros Na Glória com o solo de Paulo Floriano A música anterior do mestre Pixinguinha Carinhoso. Nós tivemos hoje aqui com o grupo Escorregando o professor estilo grafo. E nós estamos aqui da nossa casa levando essa música maravilhosa o show do samba para casa de vocês. Nós somos o grupo Escorregando. Professor estilografo por aqui até tão tarde Menina Glaucia, por uma boa causa Na verdade, nós estamos assim, distantes fisicamente Mas no coração nós estamos próximos E nada como uma imagem, eu acho que para representar A maneira como nós nos sentimos próximos uns dos outros Apesar que é só um estudo Mas eu acho, creio que já consegui concluir A ideia Conseguiu sim, professor De colocar a expressão de cada um no papel Eu acho que o senhor se saiu muito bem na sua ideia, professor Bom, agora eu preciso de ir embora porque eu estou cansado E tudo isso eu vou pensar na cama, no meu travesseiro Por enquanto eu durmo na grande obra que está vindo por aí Tá certo, professor, parabéns pelo seu trabalho, ficou lindo E na Glaucia Apaixonada Boa noite, tchau, tchau Boa noite Tolerância, cooperação e respeito mútuo Podem ser estimulados Através de situações, de convivências, de relacionamentos Mas a vontade de viver em um mundo melhor é fundamental Mas a gente tem esperança de que um dia o mundo chegue lá Mas agora é hora de falar boa noite Boa noite, professor estilografo Rascunho Boa noite Boa noite, Alvaldo Laceda Boa noite Boa noite, Felipe Moraes Boa noite Boa noite, João Batista Chicalé Boa noite Boa noite Boa noite, família Barretense Boa noite, família Barretense Muito obrigado por vocês estão participando aqui do nosso programa, da nossa casa Espero que vocês tenham curtindo, maravilhoso Muito obrigado Boa noite, Street TV Boa noite Boa noite, Gato Jazz Boa noite Boa noite, Betacruz Boa noite Boa noite, Zeca Canário Boa noite Boa noite, Paulo Floriano Boa noite Boa noite, Glauber Juliane Boa noite Boa noite, Bruno E boa noite pra você Tchau Música Dança Tem teatro Desenho Muita poesia Arte Cultura Juntos e de casa Música 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 Música